José Manuel de Barros está conosco, como era esperado, nós falávamos inclusive nessa abertura, o Chelsea e o Palmeiras vão fazer a final do Mundial. Palmeiras tem chance de conquistar o título, José Manuel? Oi Marcelo, desta vez não teve surpresa, né Marcelo? A decisão será entre o europeu, o campeão da Champions, deste ano o Chelsea, e o campeão da Comebol, da Libertadores da América, o Palmeiras, o bicampeão na verdade, Palmeiras, que esteve lá no Mundial e não foi muito bem na temporada passada, ficando na semifinal, passou pela semifinal na última terça-feira, e ontem viu a definição do seu adversário e o favoritismo do Chelsea se confirmou, vencendo apertadinho o Aulilau da Arábia Saudita, só 1 a 0, e com direito à defesa importante do goleiro do time inglês, o Kepa, no segundo tempo. A boa atuação do Aulilau, a má performance do Chelsea, dando muito espaço para o adversário, né, o Chelsea ganhou a Champions marcando, não deixando o adversário respirar, o adversário pegava na bola, dois, três jogadores do Chelsea atacavam, buscavam a recuperação rápida e tudo mais, foi diferente do que se viu na partida de ontem, especialmente no segundo tempo, o Chelsea deu muito espaço para o Aulilau, que criou oportunidades, finalizou, enfim, incomodou a equipe inglesa, somando-se isso ao fato do Chelsea ter sofrido contra um time da terceira divisão da Inglaterra, lá na Copa da Inglaterra, antes da viagem para Abu Dhabi, enche o palmeirense de esperança de que o Palmeiras possa ser campeão ou bicampeão, como alguns palmeirenses preferem, deste Mundial. Decisão no próximo sábado, às 13h30. De manhã teremos a decisão do terceiro lugar entre Aulilau e ao Arli do Egito. E olha, Marcelo, Palmeiras efetivamente tem possibilidade de conquistar o título. O Chelsea pode atuar de uma forma diferente, com mais pegada nesse jogo de sábado, enfim. Mas o Palmeiras, que inclusive está treinando agora, iniciou a sua preparação, né, e o Abel Ferreira está definindo a estratégia para conquistar o título Mundial no próximo sábado. Eu acredito que dá. Favoritismo ainda, para mim, é do Chelsea. Mas que o Palmeiras tem possibilidade, há, sem dúvida, principalmente pelas últimas atuações do Chelsea. Até a informação diz que o Chelsea está se guardando justamente para o Palmeiras e terá uma melhor performance. Enquanto isso, aqui no Campeonato Paulista, o São Paulo finalmente venceu o Santo André. E agora é possível aí uma melhora no time de Rogério Senna e José Manuel? Bom, o Rogério ganha espaço para trabalhar, né? Ele acalma os ânimos, deixa a coisa mais serena. As cobranças já ficavam fortes, já vinha burburinho de que o elenco não estava gostando muito dos métodos dele, que tinha gente com o nariz torcido com o Rogério Senna internamente. Você sabe que isso tudo atrapalha, né? Com essa vitória que veio nos acréscimos do segundo tempo, e teve aquele gol perdido lá do Gustavo Nescal, inacreditável, um dos mais perdidos que eu já vi, que eu narrei, né, embaixo do gol, com o gol escancarado. Eu até brinquei na escala David, lembra do David, que no Flamengo perdeu um gol embaixo das traves assim também, né? Foi lá em cima, 10 na escala David, nesse gol perdido pelo Gustavo. Para a sorte do São Paulo, que teve espaço então, que teve a possibilidade de marcar um gol lá aos 46 do segundo tempo e conquistar a primeira vitória no Campeonato Paulista. Saiu ali daquela zona do rebaixamento dentro do Campeonato Paulista. Acho que para o São Paulo é importantíssimo, é importantíssima essa vitória, né, para dar essa calma aí e tentar vencer a Ponte Preta no final de semana. Hoje, dois jogos, viu, Marcelo? Tem Santos e São Bernardo, no horário ali das 7 da noite, e depois com transmissão aqui da Jovem Pan, com Nilson César, Corinthians e Mirassol lá em Itaquera. Grande expectativa então, José Manuel, no esporte aqui da Jovem Pan, você deu a agenda, então teremos o jogo também. E, claro, haverá toda a cobertura da Jovem Pan. Então, segundo o José Manuel, Palmeiras tem chance. Tem. Boa sorte, Palmeiras!